RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver a ordem das operações. E, inicialmente, eu quero te perguntar quanto é 5 menos 3 mais 2. Pause o vídeo e tente me responder. Se você quiser resolver isso, você começa resolvendo da esquerda para a direita, o que significa que vamos começar resolvendo 5 menos 3, e 5 menos 3 é igual a 2, e somamos com este 2 aqui, então, mais 2, que vai ser igual a 4. Agora, será que este pensamento é válido quando temos multiplicação ou divisão? Por exemplo, se eu te perguntar quanto é 5 mais 3 vezes 2. Pause o vídeo e tente me responder. Se você pensar da mesma maneira que o exemplo anterior, você vai resolver da esquerda para a direita, o que significa que você vai somar primeiro 5 mais 3, que vai dar 8, e depois nós multiplicamos isso por 2, e sabemos que 8 vezes 2 é igual a 16. mas isso não está certo, e a razão para isso nós vamos ver em vídeos futuros. Mas o que eu quero que vocês saibam é que nem sempre nós vamos resolvendo tudo da esquerda para a direita. Nós temos que ficar atento à ordem das operações, ou seja, primeiro resolvemos a multiplicação e divisão, e depois a soma e a subtração. Então, a maneira correta de resolver isso é calculando essa multiplicação aqui primeiro. E 3 vezes 2 é 6. E somamos com esse 5 aqui, e vamos ficar com 5 mais 6. E 5 mais 6 é igual a 11, não 16. Ok, vamos ver mais um exemplo? Digamos que alguém chegue para você e peça para resolver 9 menos 6 dividido por 3. Quanto dá isso? Pause o vídeo e tente responder. Como eu disse, nós primeiro fazemos a multiplicação e a divisão antes da soma e da subtração. Portanto, devemos fazer essa divisão aqui, que é 6 dividido por 3, que é igual a 2 antes dessa subtração. Então, descemos esse 9 e ficamos com 9 menos 2, que é igual a 7. Parece algo bem fácil, mas eu quero que você fixe que primeiro temos que fazer a multiplicação e a divisão antes da soma e da subtração. Porque se você fosse resolvendo da esquerda para a direita aqui, você faria 9 menos 6 e depois dividiria por 3, o que claramente daria um resultado diferente de 7. Vamos ver mais um último exemplo aqui para ver se isso ficou bem claro. Vamos resolver 2 vezes 3 menos 1. Pause o vídeo e tente resolver sozinho. Nesse caso aqui, se começarmos resolvendo da esquerda para a direita, vai ser a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 3, e isso vai dar 6. E claro, depois subtraímos por 1. Então, menos 1. Nesse caso aqui, não fez tanta diferença, né? E 6 menos 1 é igual a 5. O que eu quero que fique bem claro é que se você tiver uma expressão com multiplicações, divisões, somas e subtrações, e se estiver sem parênteses, você sempre tem que fazer primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a soma e, por fim, a subtração. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!